E aí eu tive essa felicidade de ser convocado, na verdade, intimado a vir pro Garoto de Ouro. Confesso que no começo, Daniel, foi assim um choque, porque aí sim, poxa, não é, não tem mais o Ivoneir do lado, não é um segunda voz, é o cantor principal de um dos maiores grupos do Sul. É, o Frontman, né? Não tem, né? Já estava na época com 35, 38 anos já de carreira, o Garoto de Ouro. Então pensa a incumbência do Negrinho, né? Tipo, vou... E é lógico que todo o público também colocava em xeque, meu Deus, quem vai substituir o Ivoneir, né? Que é uma lenda, é uma voz marcante, né? Sim, um registro inconfundível. Então, realmente foi um desafio muito grande. E agora, o que eu faço? Não, vou encarar mais esse, né? Vamos lá. Eu tenho garra pra isso, estava com 30 anos, estava querendo, né? Estava assim, na flor da idade. E me senti preparado, assim, pra vir. Só que, realmente, o desafio foi grandioso. Pela questão do estilo também, vamos... Pra que lado a gente vai jogar agora, né? Que o Ivoneir saiu do Garoto de Ouro e saiu muito bem, saiu com uma agenda grande. Saiu... Ele era o Garoto de Ouro, né? Assim, a voz do Garoto de Ouro. Então, ele levou isso. Isso aí ninguém tira. Ninguém tira de ninguém, né? Porque o legado das músicas... Ninguém canta a Chinavé como ele cantou. Não. Não tem como. E ninguém tem um timbre nem parecido com o dele, né? Então, isso era dele. Onde ele fosse, ele ia levar. E ele levou. Realmente levou. Todo aquele legado estava com ele. Nós tínhamos que construir. É lógico, com todo o respeito aos demais, a história que foi construída. Mas a gente tinha que construir um novo Garoto de Ouro. Sim. Sem perder totalmente as origens, porém, com novidades, com tentar agregar um outro público, tentar buscar um outro público também. E o público que já é fã, tu cria aquela pressão, né? Não chocar aquele total, não ser radical, mas também conquistar um novo legado, né? E assim foi. Graças a Deus a gente foi indo. Nos primeiros tempos não foi fácil de tocar baile assim, de ter que devolver ingressos. Ó, toma aqui, vendeu dez ingressos, toma aqui de volta, que o baile vai ser remarcado. E aconteceu isso com a gente. E voltar na mesma cidade depois de dois, três meses e dar recorde de bilheteria. Graças a Deus vivemos isso também. Sim. Então foi uma montanha russa, assim. Saímos do zero lá pra cima. Daí, daqui a pouco também, se você não cuidar, cai. Então, na verdade, a vida artística é assim, né? Você tem que estar sempre fomentando, porque uma hora tu tá em cima, outra hora tu vai embaixo, né? Que loucura, né? É uma montanha. Se você não fomentar praticamente diariamente, você tá ali focado, você cai, você volta, você, né? E o Garoto de Ouro sempre teve esses altos e baixos, né? Estourava uma música e depois dá uma sumidinha, estoura de novo. Então, vamos lá.